Boa noite! Começa a partir de agora mais uma operação de risco e hoje você vai acompanhar a prisão de um pastor. Afinal, o que será que ele aprontou para ser preso? Você vai ficar sabendo sobre essa ocorrência daqui a pouco. Tem também uma operação registrada por nossas câmeras onde a polícia foi recebida a tiros dentro de uma favela. Diretor Eduardo, coloca um trecho desse momento. Veja as ações que vamos mostrar. Neste sábado. O patrulhamento é uma caixinha de surpresa, né? O policial que trabalha nesse atividade, ele não sabe o que ele vai se deparar. Ele é a gente da igreja, moço. Não, ele pode ser da igreja, mas pelo visto ele tem alguma dívida do passado com a justiça. Eu construí um sobrado para mim, olha ali, porque o carro é meu também. É 50% meu, 50% dele. Vocês gravam bem isso, vai acontecer uma morte aqui. A senhora está bem? Fica calma, fica calma, fica calma. Cocaína, bastante cocaína. Traficantes da zona sul de São Paulo se deram muito mal mais uma vez. Isso porque o Campana, aquele que geralmente é escalado para avisar sobre a chegada da polícia, falhou. O Operação de Risco está no ar. Aproveita para aumentar o som da sua TV, porque agora é hora de ação. A operação de hoje visa coibir o tráfico de drogas. A gente vai mudar a modalidade de patrulhamento das equipes a fim de coibir o tráfico na nossa região. A quantidade de roubos hoje está mais tranquila. A gente vai averiguar essas informações de tráfico de entorpecentes. Aqui é o local, tenente? Isso. A gente vai averiguar aqui as equipes cautela aí. A gente já foi recebido a tiros aqui no local. Então toda a cautela aí é importante. A equipe vai fazer uma varredura numa mata na entrada da comunidade. A gente vai ter a vantagem do tráfico de drogas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto